O Galaxy A22 é um dos melhores celulares do momento no quesito custo-benefício. E neste vídeo, depois de ter trago bastantes análises aqui no canal, eu venho trazer o review completo sobre o que eu achei dele. Então, bora lá. É sempre bom lhe explicar mais uma vez que esta é a minha opinião com a experiência do Galaxy A22. Então veja tudo o vídeo com calma e também pode comentar pra mim se você concorda ou discorda de alguns pontos, mas estou aqui para passar a minha opinião pra você. E vamos começar falando sobre a sua tela. Temos aqui uma tela infinita de 6.4 polegadas do tipo Super AMOLED na resolução HD+. O que é algo bem legal pela proposta do aparelho. Nós temos aqui também falando de um celular tão barato, mas não é um celular caro. Esse conjunto, pelo preço que ele é, na minha opinião, faz dele um excelente custo-benefício se voltar principalmente para a tela. Combinado a tudo isso, ainda nós temos uma tela com velocidade de 90 Hz. Essa combinação é muito boa porque uma tela do tipo Super AMOLED traz cores mais vivas e com contrastes melhores do que do tipo IPS LCD. Sem contar também que a sua experiência em vídeos, em jogos ou até mesmo pra você procurar algum aplicativo no celular e executar uma tarefa nele, essa velocidade de 90 Hz vai te ajudar muito. Mas um outro ponto pra se falar aqui sobre a sua tela, embora ela seja boa na resolução HD+, eu não posso deixar de dizer que eu ficaria ainda mais feliz se a Samsung tivesse feito este celular com a tela na resolução Full HD+, mas já é uma tela muito aceita, principalmente por ter o Super AMOLED. E continuando falando sobre a sua estrutura, temos aqui a impressão digital no botão Power, o botão de ligar e desligar o aparelho. Ela funciona bem, tem um atendimento bem rápido de resposta, é só você cadastrar o seu dedo e utilizar a impressão digital. Continuando também aqui sobre o design, falando do corpo do celular, não podemos deixar de falar sobre o design do Galaxy A22. Temos aqui uma tampa traseira totalmente lisa, que reflete bastante, pega muita marca de dedo. A sua câmera tem um formato de cooktop, onde todas as lentes estão acopladas num local só e tendo no final a sua LED de flash, deixando este design aqui no Galaxy A22. E não é só a marca de dedo que pega aqui com facilidade no Galaxy A22, ele é muito propenso a deixar arranhões. Para você ter uma ideia, quando eu abri a caixa, já havia um arranhãozinho que eu estava tirando já do plástico, o que mostra que ele é passivo de arranhão, até porque nós não temos aqui nenhum Gorilla Glass para proteger o celular. Caso você não saiba o que é o Gorilla Glass, é uma película de vidro protetora para ajudar a evitar arranhões no celular e também proteger ele caso ocorra uma queda. É claro que muitas vezes, mesmo tendo o Gorilla Glass, se o celular cai no chão, ele acaba sendo danificado. Mas se não tem, pior ainda, né? Então, por conta disso, se você se interessa pelo Galaxy A22, compre uma capa protetora, coloque uma boa película para, sim, evitar que, caso você tenha uma mão que deixa muito o celular cair, não ter nenhum tipo de problema com ele. E, sinceramente, eu acho que esse é um dos poucos pontos que realmente faz o Galaxy A22 ter algum ponto negativo. E o restante é, no modo geral, só coisa positiva aqui neste celular. As câmeras deste celular, por exemplo, tiram fotos legais, está aparecendo algumas aí para você, mas ela deixa um pouco as cores mais quentes na imagem. Não que seja algo ruim, mas tem que ter a noção sobre isso. Um outro ponto também que esse eu achei que deixou um pouco a desejar é o modo noturno quando está ativado para você tirar foto em ambientes mais escuros. Eu não consigo notar tanta diferença com ele ativado ou com ele desativado. Porém, é claro, né? Tem uma melhora, só que não é tão significativa como eu já vi em outros aparelhos. Mas, no modo geral, a câmera é legal, grava legal também, tem uma estabilização de vídeo interessante pela proposta aqui do celular também. Mas, eu tenho que também dizer que a melhor qualidade de imagem vai ser na câmera principal de 48 megapixels. As outras vai sim conseguir tirar foto, mas não é com tanta qualidade como a sua câmera principal. Já a sua frontal também tira fotos legais. Temos aqui uma frontal de 13 megapixels que grava em Full HD. Na verdade, ambas, né? Tanto a câmera traseira como a câmera frontal grava em Full HD, mas é importante também te falar que não tem estabilização de vídeo aqui na câmera frontal, mas tira uma foto legal. O desfoque também é bom, tanto na traseira como na frontal. Traz um nível de detalhe de desfoque bem legal pela proposta aqui do aparelho. E se você está gostando do vídeo até aqui, se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos que eu sempre estou aqui trazendo para ajudar você a ter maiores informações dos produtos que você está interessado em comprar ou também conhecer. Então, se inscreve no canal e curta o vídeo se estiver gostando para assim outras pessoas conseguirem encontrar este conteúdo e também, é claro, me motivar a sempre trazer novos vídeos para você. Mas aí você pode me perguntar, Eliseu, e em jogos, como é que o Galaxy A22 se sai? Eu quero muito saber disso. Olha, eu já trouxe um vídeo completo com teste de jogos, você depois pode dar uma olhada e conferir realmente na prática como é que o Galaxy A22 se saiu. Mas ele traz uma proposta legal porque ele tem o processador Helio G80. E isso, para mim, acaba sendo até um ponto de grande destaque aqui no Galaxy A22. Porque, para você ter uma ideia, o processador Helio G80 está presente em muitos outros celulares mais caros da Samsung. Entre eles, o Galaxy M22 e o Galaxy A32. Se não me engano, até o M32 também tem o Helio G80. Então, para você ver, você tem um processador com uma potência legal em um celular mais barato que também está presente em celulares mais caros. Eu joguei com ele, eu achei que a experiência foi boa e combinado com essa tela de 90 Hz, Super AMOLED, tudo isso junto traz uma experiência legal com o celular. Não estou dizendo que é extremamente potente. Não venha achar isso porque não tem como o celular, do preço que ele é, trazer um processador extremamente poderoso. Ele vai te atender para as tarefas básicas do dia a dia. Dá para você arriscar a jogar com ele também e deixar diversos aplicativos abertos. Porque temos aqui também uma memória RAM de 4 GB. Então, é uma combinaçãozinha bem legal aqui no Galaxy A22. Sem contar também que temos o Android 11 de fábrica, algo que é muito bom porque a Samsung sempre traz normalmente até duas atualizações a mais para os aparelhos quando eles são lançados, o que vai trazer para você mais segurança com as novas atualizações que tiver do Android. Ah, e se você também gosta de utilizar dois chips e ainda cartão de memória microSD, este celular vai te atender porque você tem espaço de slot para dois chips de operadora e ainda um para cartão microSD, para caso você não achar que é suficiente o armazenamento interno de 128 GB que já temos aqui dentro. A sua bateria é de 5.000 mAh, o que vai fornecer para você no uso moderado até mais de um dia e para um uso intenso, umas 12, talvez 14 horas para você jogar, para você ver vídeo. E a sua porta de entrada de carregamento é do tipo C, já um formato mais padrão e atual no momento, o que vai deixar o Galaxy A22 também dentro da atualidade. E tudo isso você consegue com preços acessíveis. Nos nossos grupos de oferta, por exemplo, este celular já ficou na casa dos 1.150 reais. O Galaxy A22 é um bom celular e eu acho que você tem que ficar bem de olho nele se está procurando um celular aí na casa de até uns 1.200 reais, por exemplo. Ficou interessado? Então dá uma olhada nos links de compra. O preço acaba sempre mudando, mas quem sabe você consiga ainda boas ofertas dele no momento em que você estiver vendo este vídeo. Eu espero que tenha gostado, eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado. Caso tenha lhe ajudado, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião também sobre o que acha deste aparelho e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!